Bem pessoal, e hoje a gente vai fazer aqui uma foto pela cidade de Itabira, no sertão do Pajéu. Vamos mostrar aqui um pouco da cidade e você que acompanha o nosso canal, vai deixando o like aí e se inscreve, você que não é inscrito. Estamos entrando aqui na cidade das tradições, neste momento deixando você aí informado de tudo o que acontece na região e também mostrando a beleza das cidades do nosso sertão. Aí essa entrada toda vida foi dessa forma aí, toda vida foi dificultosa para os motoristas. Muitos buracos, vejam que os veículos estão aí inclusive passando de mão, vejam quantos buracos. A gestão anterior não cuidou dessa parte, deixou aí os buracos e aí a gente já está vendo a nova gestão, um ano de gestão e os buracos tomando de conta aqui na entrada de Itabira. Isso já vem se arrastando de muito tempo. Então, preciso que alguém olhe para isso aqui e de fato resolva, faça um recapeamento na entrada da cidade, que isso de fato acaba causando transtorno e até dando uma má impressão, dando uma má impressão a quem vem visitar a cidade de Itabira. Itabira, veja quantos buracos, olha aí, na entrada da cidade, olha, quantos buracos. Então, a gente chama a atenção aí do Poder Público Municipal para que cuide da cidade porque é tristeza, a gente vê um pedacinho de asfalto tão curto, mas tão deteriorado. E aí, quando chega o período das chuvas, é pior ainda. A gente já está entrando aqui, já estamos aqui no centro da cidade. Aí, olha, veja. Veja aí, buracos, olha. Muitos buracos aqui na entrada da cidade de Itabira. Portanto, acompanha aí o nosso canal e vá deixando aí o seu like. Se inscreve, você que não é inscrito, para que você acompanhe aí todas as novidades do momento. A gente vai estar sempre viajando e deixando você aí informado. Aqui é a praça. Essa praça foi construída na gestão anterior e, sinceramente, a praça anterior, ela tinha mais uma arquitetura diferente. Essa ficou simplesmente um calçadão e alguns bancos, né? De madeira e de ferro. Então, tirou toda aquela arquitetura, né? De uma praça que tinha uma beleza diferente. Embora, muitas pessoas estão aí trabalhando essas praças mais modernas, mas, na verdade, só tem calçada aí. Essa é a minha opinião. Quem tiver a sua opinião contrária, evidentemente, que a gente respeita. Mas, é por isso que nossos posicionamentos fortes, muitas vezes, deixam algumas pessoas aí descontentes. Mas, é o que eu tenho. O que eu tenho vontade de dizer, a gente não esconde. Aqui, ó, ainda no centro de Itabira. Hoje é sábado e movimento pouco aqui na cidade. Já vi ali os policiais militares fazendo patrulhamento. Aí eles desejamos aí tudo de bom. Essa é uma das avenidas principais da cidade de Itabira. É uma cidade acolhedora. Cidade que tem aí, construído ao longo dos anos, um projeto de desenvolvimento. Muitas empresas aqui, que são geradoras de emprego. E também, algumas lojas importantes que produzem arte na serigrafia. Também quadros e almofadas. Outabira é uma cidade muito importante no Pajéu. É o canal do Itamar, França, mostrando aí a cidade de Itabira, dando uma volta aqui na terra das tradições. Tchau, tchau, tchau. Aí o milho verde, vamos usar milho verde, para vender o milho assado. Essa via, ela dá acesso à saída para a cidade de Água Branca, o município do estado da Paraíba. Ali na frente tem os bairros Fátima 1 e 2. São dois bairros grandes aqui de Itabira. Aqui a delegacia da Polícia Civil, Itabira. E a gente faz aí um retorno para mostrar outras ruas. E a gente faz aí um retorno para a cidade de Água Branca. E a gente faz aí um retorno para a cidade de Água Branca. É a primeira terra das tradições. E aí? 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 Você confere mais vídeos aí, durante o decorrer do ano. E aí? E aí? E aí? Itabira? E aí? Bem... A santa! A santa! E aí? E aí? Ah... Vão aí visitar a Santa em Solidão, a gruta Na verdade, são os domingos que são registrados os maiores O maior número de pessoas na cidade de Solidão É, Tabeira tem muitas casas bonitas Tem realmente muita gente inteligente E figura no cenário como uma das cidades importantes do estado de Pernambuco É, Tabeira tem muitas casas Estamos chegando aqui no Centrão Coração da cidade, né? Aqui na igreja Igreja Matriz Essa tarde de sábado Está aí o pessoal da guarda trabalhando, né? Todos aí de frente para a praça A gente vem mais devagar para mostrar a vocês aí um pouco do centro da cidade de Itabílio Seis guardas municipais E aqui Duas motos do pessoal da ROCAM Está fazendo aí toda essa segurança aqui na cidade Passar aqui na rua A grande Rua do mercado público Mostrar um pouco dessa área de cá Bom, você vai ver aí Está aí o carro de boi É sertão Olha aí Agricultor com carro de boi aí fazendo Carregando aí o pasto Carregando o capim Essa é a riqueza aqui Vários pombas na rua E a gente mostra a vocês aí A diversidade de Itabira Esse é o mercado público E aqui são os quiosques Onde vende A comida Vou dar granja ainda Uma volta pelas ruas de Itabira E aí Onde E aí E aí É, tá virando uma cidade, meio de porta, uma cidade tão pequena. Cidade agradável. É o salzão da tarde. Bem, estamos já às 4 horas e 35 minutos, começa o tempo a ficar mais escuro, né? O sol vai desaparecendo. E aí a sombra toma de conta aqui das ruas de Itabira, veja aí, ó. Aqui o centrão, o pessoal procura o mercado, feira das verduras, das frutas também. E é isso. Vem deixando teu like. Compartilha também para que outras pessoas vejam aí e conheçam um pouco de Itabira. Pessoas que não vieram até a cidade e que têm vontade de conhecer. Essa é uma grande oportunidade. A gente procura deixar os nossos inscritos aí informados e conhecendo, né? a beleza, né? E o que acontece nessas cidades da região do Pajéu. Também da Paraíba. Vamos fazer uma volta nas ruas de algumas cidades da Paraíba. É uma cidade que está aí bem sinalizada. Inclusive, você vê aí, vários pontos da cidade com sinal, né? E aqui você vê o terminal rodoviário de Itabira. Foi reformado recentemente e ganhou aí uma nova cara. Esse terminal estava em uma situação deplorável. E aí o governo do estado fez a reforma. E hoje a cidade dispõe aí de um terminal limpo e um terminal bem estruturado. Então, pessoal, é isso aí. Uma volta nas ruas de Itabira. Você está vendo aí a gente já na saída. E, mais uma vez, você se depara com a buraqueira aqui na entrada da cidade. Então, alô senhora prefeita, vamos resolver essa situação. Uma situação simples de fazer aí um tapa-buraco, de colocar aí uma... Fazer uma reforma aqui, né? E fazer com que as pessoas, os motoristas, não sofram esse transtorno. Olha aí, as motos estão aí desviando. Dos buracos. É grande. Olha aí, pessoal. É uma tristeza. Então, iria ao governo municipal aí. Resolva essa situação. Melhore esta malha asfáltica com apenas aí um tapa-buraco. As chuvas estão aí voltando. E, evidentemente, isso aí vai... A tendência é aumentar aí a buraqueira. E quem sofre com isso são os motoristas, são os visitantes. São as pessoas que querem ver aqui a cidade de Itabira. E aí... E aí...